Olha que beleza de cachoeira! Será que as capivaras de Votorantim à noite vêm nadar aqui nesse lugar? Os antigos deviam achar que tanta água, tanta pedra, tanta serra, puxa, que deveria ter ouro, diamante, pedras preciosas, não teve nada disso. Mas foi rico em minério, algum tipo de minério, como calcário, como ardósia, o mármore que já foi explorado por aqui. Mas o mineral precioso daqui é o precioso líquido, a água, o mineral líquido que serviu para tocar as rodas d'água, os moinhos d'água e depois as usinas elétricas que aqui foram instaladas. Então a gente fica pensando num lugar como esse lindo, puxa, pensou um teleférico subindo daqui até Itupararanga, já pensou todo esse espaço aqui urbanizado, com restaurantes, com lugares de lazer, de passeio, que maravilha que seria. Isso aqui já foi chamado de fazenda cachoeira, porque aqui se plantava cana de açúcar, se plantou muito o algodão, que deu origem a praticamente a história industrial daqui. Porfírio Machado tinha aqui o seu casarão, os seus engenhos, a família Vadureira teve aqui engenho, como teve mais para cima lá no bairro do Beijo também. Beijo, acho que é uma homenagem a Benjamin, uma casa grande, inclusive com senzala. Teve plantação e fazenda e engenho na região do Itapeva, na região da fazenda São Francisco. E isso vem desde o tempo que Baltazar Fernandes era dono dessas áreas aqui da Santa Maria. E que Brás Teves, Pascoal Murida Cabral eram que cuidavam dessas áreas aqui, que depois foram seguindo com o tempo até se transformar hoje num local que é da prefeitura. se não me engano esse local, hoje aqui da cachoeira é da prefeitura. Então a importância histórica disso aqui foi documentada pelos naturalistas que passaram por aqui, ficaram encantados com a beleza do local. Aí pintores famosos com Miguelzinho Dutra de Itu pintou. Isso aqui mostrou inclusive onde a água mais acima se desviava para rodar, rodar o moinho d'água. Aí outros pintores também, como Almeida Júnior, pintou isto aqui, mostrou a beleza do local. E sobretudo o Héctor Marangoni, que viveu muito tempo em Votorantim. E que pintou inclusive um quadro que mostrava um moinho que fazia fubá aqui. E depois o quadro mais famoso dele, que é o quadro que mostra a visita de D. Pedro II a este local. D. Pedro II sempre passava por aqui e consagrava este local como ponto de sua admiração na região de Sorocaba. Este é o trecho do rio, quando o rio atinge a parte baixa. O rio Sorocaba é inicialmente o rio de montanha, vai morro acima, mas ao chegar neste ponto aqui ele fica muito mais suave. A água se espraia, por isso que era chamado a partir daqui de rio grande, porque ele se esparramava na região plana. Esta praticamente é a última cachoeira do rio Sorocaba antes dele ir em frente até Laranjal Paulista e se integrar ao Tietê. Se bem que mais à frente, um pouquinho, ali na divisa de Sorocaba com Votorantim, a ponte sobre o rio Sorocaba. Lá, a imagem aqui também é pontilhão, ponte viaduto da Raposo Tavares. Existe a cachoeira do Guimarães, que é uma lindeza e que em outra oportunidade também farei um vídeo de lá. Fico com as imagens dos arredores aqui do Bairro da Chave. E voltando mais tarde, que eu vou contar em outra hora, sabe o que? As lendas que tem Votorantim. São muitas, então, em pé!